Música Alô, você ligado no Sport TV, as imagens do Reliant Stadium em Houston, no Texas os Estados Unidos, a partir de agora um desafio muito especial, você está vendo aí Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, os dois juntos e olha a presença do baixinho Romário também, mais de mil gols a carreira, é o desafio das estrelas, passamos a acompanhar a partir de agora na verdade é um torneio de exibição, mas também vale uma premiação de um milhão de dólares é isso mesmo, para o campeão são cobranças de falta, a gente está vendo Romário executar as cobranças a gente tem o Jorge Campos como goleiro, nesse momento para o baixinho Romário, que ele arma a barreira ali de acordo com a posição da bola, e são distâncias diferentes, ele na verdade pode cobrar na distância de 18, 21, 25 e de 30 metros André Lofredo está aqui comigo acompanhando o Romário, a gente vai ver depois o Ronaldinho Gaúcho, vai ver o Messi e olha, vale uma bolada, André Lofredo, um milhão de dólares para quem vencer, é muita grana tudo bem Lofredo, um abraço para você um abraço Lucas, um abraço amigos do Sport TV um milhão de dólares, até o Romário que não é um especialista de cobrança de falta mas andou batendo no Vasco, nos últimos tempos em busca do milésimo gol e por um milhão de dólares, tem gente que aprende muita coisa rapidinho olha aí o Borghetti fazendo um gol e a gente lembra o seguinte essa é a fase inicial, estamos acompanhando alguns dos principais momentos agora já é a vez do argentino Palermo do Boca Juniors e estamos acompanhando alguns dos momentos da fase inicial da competição é verdade Lucas, é um evento do estilo americano, quem acompanha a liga americana norte-americana de basquete sabe que um desafio entre as estrelas é sempre feito, com concurso de enterrado e a gente tem no modelo futebol, aí o Júlio Batista também batendo a falta o Júlio Batista também é um bom cobrador de falta inclusive na seleção brasileira nos treinamentos bate muito bem é, lembrando que alguns grandes astros do futebol mundial foram convidados mas acabaram não comparecendo por exemplo o Juninho, o Juninho Pernambucano jogador do Lyon mas como ele já está na pré-temporada pelo Lyon ele acabou, olha aí o chute na distância de 30 metros que é uma cobrança só do Júlio Batista então alguns jogadores puderam ser liberados o Del Piero também não pôde comparecer Juninho Pernambucano também não enfim o Luiz Fabiano também acabou não participando dessa competição e alguns puderam estar cobrando essas faltas pra gente ver quem é o melhor cobrador de faltas do mundo aí o Borghetti mais uma vez essa já é a fase final e a gente explica o regulamento da competição na verdade eram 16 jogadores divididos em 4 grupos de 4 e somente o melhor jogador de cada grupo passou para a fase final e aí na fase final são duas cobranças de cada distância cada pontilhado daquele cada marca daquela no gramado corresponde a uma distância olha aí a cobrança dele e ele na fase final está com o Dragovic o Sérvio e olha também vale 500 mil dólares de premiação para o goleiro o melhor goleiro da competição então ele vai cobrando realizando as cobranças e essa distância vai aumentando 18, 21 metros 25 metros e depois 30 metros e na verdade os 4 melhores da primeira fase se juntam a 4 convidados formando 8 jogadores na fase final da competição e entre esses convidados a gente tem o Messi e o Ronaldinho Gaúcho olha a bela cobrança do Borghetti e olha já já a gente vai ver o Ronaldinho Gaúcho cobrando o Messi também cobrando a fase final olha o Borghetti incentivando a torcida tem muito mexicano no estádio evidentemente a colônia mexicana é enorme em todos os Estados Unidos inclusive o maior público desse estádio mais de 70 mil pessoas foi num jogo da CONCACAF entre México e Costa Rica mais de 70 mil espectadores compareceram e Lucas a plasticidade também tem o seu valor aí nas cobranças de falta essa do Borghetti foi muito bonita passou pelo segundo homem da barreira não teve nenhuma chance de reação o Dragovic e a gente tem pessoas aí avaliando essas cobranças de falta tem o Jorginho tem o Dunga não foram grandes cobradores de falta mas conhecem muito da beleza do futebol é e o Dunga e o Jorginho são meio que árbitros né dessa competição desse desafio das estrelas aí o Jared Borghetti jogador mexicano que sempre fez muito sucesso no futebol mexicano na seleção mexicana ele que atua atualmente no Monterrey do México o Borghetti é um jogador de não boas lembranças aí pra seleção brasileira o Borghetti costuma deixar a marca dele outra cobrança muito boa olha com essa performance até aqui o Borghetti vai se credenciando porque depois dessa fase final passam os dois melhores da fase final pra chamada decisão e aí serão somente dois jogadores na decisão cobrando faltas e com os dois principais goleiros também na competição entre os goleiros chamados e que estão marcando presença no Reliant Stadium em Houston no Texas nós temos o Voislav Dragovic que você está vendo nesse momento o Francesco Toldo e também o David James é inglês goleiro de 37 anos goleiro atualmente do Portsmouth aí o Borghetti errando dos 25 metros ele acabou errando e ele ainda vai ter mais uma cobrança de 25 metros e depois uma cobrança da distância de 30 metros olha aí a segunda cobrança dele dos 25 metros já cobrou dos 18 dos 21 agora pegou mal na bola jogou do lado da barreira bola rasteirinha pro Dragovic fazer a defesa outro detalhe da competição é que o jogador na realidade ele tem 20 segundos de preparação até que a barreira seja formada ele tem 20 segundos pra fazer a cobrança pra executar a cobrança agora ele vai da última distância mais longa distância que a dos 30 metros que é sem barreira daí é difícil acertar tem que bater bem na bola apesar de estar sem barreira mas tem que jogar com força mesmo e aí muitas vezes acontece isso no frente joga com força acaba jogando pro alto é sem direção o chute de longa distância também não é a especialidade olha o Dunga camisa de juiz é o árbitro da competição a gente vai ver o Jorginho daqui a pouco o Jorginho também está marcando presença aí e agora é o seguinte essa última cobrança é a chamada bola de ouro e aí o Borghetti pode colocar na distância que ele quiser e essa última bola chamada bola de ouro vale a pontuação em dobro daqui a pouquinho eu vou falar da pontuação pra você que está ligado aqui no Sport TV acompanhando o desafio das estrelas vamos lá essa última cobrança tem barreira ele acaba jogando por cima encerra a participação o Borghetti olha o Jorginho aí é camisa de juiz de futebol americano ele não é bem de juiz de futebol não e aí o Dragovic também se credencia pra ganhar a premiação de 500 mil dólares na verdade pro goleiro a pontuação é um pouquinho diferente porque o goleiro na verdade ele não ganha pontos ele perde pontos se por acaso por exemplo ele tomar um gol na distância de 18 metros ele perde 5 pontos se ele tomar um gol na distância de 21 metros ele perde 10 pontos e assim por diante 25 metros ele perde 15 pontos e 30 metros ele perde 30 pontos quer dizer quanto menor a distância menos pontos o goleiro pede se levar o gol né Lofredo exatamente e a gente viu aí o Borghetti dando autógrafo numa bandeira do Buras o Borghetti é muito querido não só nos países não só no México mas nos países da América Central também e o Dragovic já enfrentou aí o Borghetti passou dificuldade nas distâncias curtas né pelo menos não perdeu muitos pontos olha aí esse é o Suley Montari jogador de Gana ele que atua pelo Portsmouth da Inglaterra também está classificado também é um dos 8 classificados para a fase final aí você vê o Suley ali Montari de Gana que também vai executar as suas cobranças daqui a pouquinho teremos a presença do Ronaldinho Gaúcho fazendo as cobranças Messi também Júlio Batista olha o Dunga aí mais uma vez é o árbitro cobrança do Montari buscando bater do lado da barreira no canto direito do Dragovic foi na bola não achou a bola passou Montari que enfrentou a seleção brasileira na Copa de 2006 um jogador que tem muitas participações aí pela seleção de Gana também não é um fantástico batedor de falta não tem muita gente aí que bate de vez em quando não é a especialidade não é o caso do Ronaldinho Gaúcho até do Messi mas é o caso do Borghetti que foi bem até nas cobranças de curta distância e agora do Montari ele vai para a segunda cobrança na distância de 18 metros e aí a defesa do goleiro Dragovic gol na distância de 18 metros vale 10 pontos gol na distância de 21 metros vale 15 pontos da distância de 25 metros 20 pontos e da última distância de 30 metros para o gol vale 30 pontos se por acaso o jogador conseguir marcar e ainda tem a chamada bola de ouro que é a última cobrança dele ele bate da onde ele quiser e vale uma pontuação em dobro olha aí tem até um fiscal da barreira que fica orientando quantos passos para a distância ficar perfeita da barreira não tem nesse tipo de competição não tem barreira adiantada não ninguém vai dar um passinho para frente para ganhar espaço não pode ficar tranquilo com relação a isso continua montar e cobrando canhoto aí ele bateu mal bateu baixinho em cima da barreira e a barreira comemora também a bola pegou na barreira agora não tem vida fácil que está na barreira porque não cobra nada não faz nenhuma cobrança só está ali na barreira e não tem direito a prêmio de um milhão de dólares exatamente mas só de servir de barreira para Ronaldinho Gaúcho para o Messi essas feras todas já vale a pena aí o Montari opa bela defesa do Dragovic tentou surpreender o Montari estava tentando colocar por cima da barreira percebendo que o Dragovic estava saindo para o canto tentou o canto do goleiro mas deu tempo do goleiro o Sérgio voltar e fazer a defesa lembrando que na primeira fase tivemos a presença do Romário Romário não se classificou para a fase final somente o primeiro colocado de cada grupo se classificava para a fase final e aí são oito jogadores os quatro melhores da fase inicial mais os quatro convidados entre esses convidados presença do Ronaldinho Gaúcho do Rafa Marques e também do Messi são jogadores que não precisaram competir na fase inicial eles entraram direto na fase final da competição agora foi uma boa cobrança passou perto é mas o Montari não está conseguindo pontuar não colocou ainda nenhuma no gol colocou uma no gol que o Dragovic fez a defesa no canto do goleiro outra na barreira e outra para fora o mais interessante né Lofredo dessa competição é que por exemplo o jogador pode não pontuar até a última cobrança de repente aquela chamada bola de ouro que vale pontuação em dobro ele resolve jogar dos 30 metros de distância faz um gol vale na verdade 60 pontos e aí ele passa num gol só que ele faz ele passa os outros jogadores que acabaram conseguindo dois ou três gols é uma competição interessante por causa disso tem a última bola que é uma bola muito importante é tem que saber medir a sua necessidade né o Montari vai chegar aí para a última bola precisando de muitos pontos então vai ter que arriscar imagens de Houston no Texas os Estados Unidos o estádio que tem capacidade para mais de 70 mil espectadores o público é bom ingresso custando olha aí ó vai para os 30 metros agora que é sem barreira vamos ver o Montari opa quase ele faz esse gol que valeria 30 pontos para ele hein é foi uma cobrança surpreendente sem muita força mas com bastante efeito e quase surpreende o goleiro bom vamos ver agora o Montari vai ter direito a bola de ouro aí ele vai escolher a distância que ele quiser claro dentre as distâncias regulamentares dessa competição desafio das estrelas vamos ver a distância que ele escolheu e aí se ele fizer a pontuação vale o dobro e tem pontuação para a bola tocar na trave também por exemplo se a bola toca na trave numa distância de 18 metros vale dois pontos para o cobrador para o jogador que está cobrando a falta aí o Dragovic não aguenta mais armar a barreira também né mais uma que ele vai arrumando para a cobrança do Montari Montari parece que desistiu de fazer a cobrança de um lado olha aí ele vai para a última distância ele vai arriscar tudo até porque ele não fez gol ainda como o Lofredo falou de acordo com a necessidade dele de repente ele faz essa última bola que é uma bola que vale o dobro marca 60 pontos e fica perto até de chegar a decisão vamos ver ele bateu bem dessa distância você vê a câmera posicionada exatamente vendo o gol de frente e aí ele bateu dessa vez ele não bateu bem encerra a participação o Montari Dragovic fica satisfeitíssimo porque ele vê a premiação de 500 mil dólares fica mais perto premiação para o goleiro não levou gol do Montari o Dragovic goleiro sérvio Voislav Dragovic Montari cumprimenta ali o Ronaldinho Gaúcho não pontuou o jogador de Gana praticamente sem chances de continuar na competição bom esse agora que vai cobrar as faltas é o Shen um chinês Shen Si jogador chinês e quem está no gol nesse momento é o David James goleiro inglês que atua pelo Portsmouth vai começar então com a distância de 18 metros também é canhoto cobrança com facilidade pegou o goleiro David James é dessa distância vale 10 pontos se tocar na trave vale 2 pontos não existe pontuação acumulada não se tocar na trave e entrar só valem os 10 pontos e não 12 só para o telespectador tirar a dúvida com relação a pontuação aliás já vai para 21 metros olha bateu na barreira entrou gol do Shen hein olha cobrança de falta deu sorte e não levou sorte o James hein Lufredo olha aí a cobrança era para passar por cima do terceiro jogador da barreira foi para onde o James se dirigiu ela desviou e matou o goleiro e aí o Shen pontua e o James perde ponto olha já consegue 15 pontos o Shen nessa cobrança de 21 metros são duas de cada distância aí o fiscal que autoriza ele tentou a mesma jogada mas dessa vez não deu certo não aí o Dunga ele vai para a terceira distância são mais duas cobranças de 25 metros é o desafio das estrelas daqui a pouquinho tem Ronaldinho Gaúcho daqui a pouquinho tem Rafa Marques daqui a pouquinho tem o Messi o Mário já participou e acabou saindo logo na primeira fase boa cobrança também do Shen Lofredo na sua opinião cobrança de falta é treinamento é vamos dizer assim muita habilidade para cobrar tem que ter talento ou é mais treino é talento aliado ao treino se o jogador tem talento e não treina ele não vai acertar muitas cobranças de falta de vez em quando vai acertar mas não vai acertar muito se o jogador nem tem tanto talento mas treina muito a chance dele acertar é bastante grande agora tem que aliar os dois tem que ter talento tem que ter capacidade para bater bem na bola e tem que treinar muito geralmente os grandes cobradores de falta treinam demais terminam o treinamento e ficam batendo 20, 30 cobranças para pegar a distância exata o jeito de bater na bola e ser um grande cobrador de falta e olha vou fazer o André Lofredo pensar daqui a pouco eu vou perguntar para ele os dois melhores cobradores de falta que ele já viu atuar os dois melhores cobradores o Lofredo vai ter tempo para pensar aqui vou deixar ele pensar depois ele responde olha aí dos 25 metros fez mais uma cobrança o Shen jogador chinês é o futebol globalizado esse é um evento que a FIFA promove então nós vemos jogadores de Gana jogadores da China espanhóis argentinos olha lá ele cumprimentou o Case Keller também e olha o Ronaldinho o mais aplaudido Ronaldinho Gaúcho e aí o Lofredo falou que é habilidade aliada ao treinamento habilidade não falta para o Ronaldinho se ele está treinando falta ou não tem a impressão que não tem treinado muito não nesse momento está faltando treinamento de tudo o Ronaldinho mas ele vive uma situação difícil no clube é natural mesmo que não esteja em plena forma inclusive o Ronaldinho já declarou claro que ele não tem até a própria diretoria do Barcelona já declarou que não quer mais contar com o serviço do Ronaldinho tem algumas propostas mas o Ronaldinho disse olha eu quero jogar nem que seja no Barcelona em qualquer outro clube mas eu quero jogar eu quero voltar a atividade voltar a treinar o Ronaldinho era o nome para os Jogos Olímpicos para a seleção brasileira o nome até da CBF o Ricardo Teixeira já tinha declarado que o Ronaldinho jogaria mas aí o Barcelona disse não ele tem contrato a cumprir não vai ser liberado vamos ver vamos lá para o Ronaldinho primeira cobrança de 18 metros David James é o goleiro o inglês aí ele cobrou em cima da barreira lembrando que na linha pontilhada da distância ele pode arrumar a bola onde ele quiser um pouquinho mais para a esquerda um pouco mais para a direita mais para o centro vamos ver de novo o Ronaldinho olha a cobrança passou muito perto e olha se a bola vai na direção do gol entra o James estava paradão lá não tinha muito o que fazer não o goleiro inglês a bola desviou na barreira se não desvia se passa um pouquinho ali também colocou por cima do terceiro homem da barreira e se passa um pouquinho alguns centímetros acima o Ronaldinho pontuaria nessa segunda tem Bem Amigos Caio Júnior é o convidado especial do Bem Amigos dessa segunda 9 da noite ao vivo no EsporteV com o técnico do Flamengo Caio Júnior olha o Ronaldinho agora já nos 21 metros são duas cobranças também mais uma vez em cima da barreira ele está tentando o ângulo direito do goleiro James até agora não foi feliz não vamos ver a torcida fica muito na expectativa o ingresso custando de 20 é o mais barato 20 dólares a 750 dólares o ingresso mais caro para ver o desafio das estrelas e o Ronaldinho só acerta na barreira até agora não está cobrando boas faltas aí o Ronaldinho bom dessa vez ele já vai para os 25 metros também é o seguinte cada vez que fica mais distante a pontuação aumenta no caso de um gol e por enquanto o James vai passando aí limpo sem perder pontos vamos lá olha a visão do Ronaldinho que o Ronaldinho tem aí o goleiro inglês James David James olha a cobrança no cantinho essa passou perto de novo mas ele não está contando com a sorte porque a gente viu o chinês o Shane que não tem a cobrança de falta que o Ronaldinho tem mas contou com a sorte de tocar na barreira e ir para o gol a barreira foi engraçada porque teve um que abaixou a cabeça ali barreira nem pulando está também passou perto mas até agora passou em branco o Ronaldinho e o Dunga preocupado porque quer contar com o Ronaldinho nas Olimpíadas e espera que o pé esteja calibrado agora o Ronaldinho vai para a última distância em 30 metros a distância da bola para o gol exatamente naquele ponto e aí é sem barreira vale uma pontuação de 30 pontos ele bateu rasteiro bateu fraquinho não ia na direção do gol mesmo assim o James fez a defesa e o Ronaldinho foi vaiado em raios para o Ronaldinho agora ele tem a bola de ouro agora ele escolhe onde ele quer colocar a bola para fazer a cobrança mas também tem que arriscar porque o Shane fez um gol o Ronaldinho não fez nenhum tem que pontuar mais alto é uma situação curiosa ele deu a impressão que ele falou alguma coisa com o Dunga agora o Dunga é o árbitro da cobrança de falta do Ronaldinho nesse evento desafio das estrelas para ver quem vai levar um milhão de dólares de premiação ele pediu ali 21 metros vamos ver 21 metros vale 15 pontos se ele fizer esse gol agora na última cobrança bola de ouro ele tem o dobro chegaria a 30 pontos aí a cobrança em cima da barreira na verdade a distância foi 25 metros 25 metros exatamente arriscou bastante o Ronaldinho na última cobrança e agora é hora dos autógrafos aí o Ronaldinho dando autógrafos para os jogadores da barreira que são na verdade fãs do Ronaldinho a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho tem mais para você desafio das estrelas Sport TV é o canal campeão agora continuamos com o desafio das estrelas direto de Houston no Texas os Estados Unidos o Reliant Stadium e aí o todo italiano goleiro da Inter de Minão reserva do Júlio César na Inter de Minão e até 2004 ele jogou inclusive na seleção italiana jogou ao EFA Euro 2000 por exemplo o Buffon se machucou na época e o todo acabou sendo o goleiro da Itália vamos lá bom vai para a cobrança Subait Kater Fael é jogador dos Emirados Árabes olha cobrança o Tondo faz uma grande defesa boa defesa do Tondo numa boa cobrança do Fael porque é um jogador da seleção dos Emirados Árabes e é um especialista em cobrança de falta um jogador que costuma cobrar os tiros livres diretos no seu clube e na sua seleção jogador que atua no Al Ain o Fael outra boa cobrança passou por cima do travessão defendido pelo Francisco Tondo é nessa cobrança de falta por exemplo o grande nome é o goleiro né Lofredo a gente tem em alguns momentos a estrela é o cobrador mas nesse momento a estrela é o goleiro é porque o Fael não é um jogador tão conhecido e o Tondo um goleiro de grandes equipes de futebol italiano Inter de Milão fez uma grande carreira na Fiorentina também e goleiro da seleção italiana aí mais uma cobrança não esqueci não daqui a pouquinho eu vou perguntar para o André Lofredo os dois melhores cobradores de falta que ele já viu atuar pode ser agora Lofredo é Lucas dois é difícil né até porque tem características diferentes de cobradores de falta então acho que a gente lembra alguns jogadores que batiam forte na bola como o Rivelino como o Nelinho como o Éder outros jogadores que colocavam a bola como o Zico Marcelinho Carioca o Juninho Pernambucano acho que também não dá para deixar de citar o Rogério Sene e até um jogador que fazia as duas dos dois tipos de cobrança de longa distância e de curta distância com muita categoria que foi o Neto campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990 Corinthians muito ali na força das cobranças de falta do Neto que time maço hein que o Lofredo acabou de falar realmente são grandes cobradores de falta do futebol brasileiro aí o todo que conseguiu defender todas as cobranças do Faial Faial também tem o seu momento aí de estrela de famoso do futebol mundial olha aí com camisa do Brasil camisa do Barcelona não tem tem de tudo que é jeito né seleção espanhola campeã exatamente campeã da UEFA Euro 2008 vamos lá agora vamos para a cobrança do Castilho também com o Toldo é o segundo Castilho né jogador equatoriano que atua pelo Estrela Vermelha de Belgrado e é também na seleção equatoriana esse pessoal aí só fica na barreira mas depois eles tem o privilégio de pegar primeiro o autógrafo do jogador que está cobrando a falta é o prêmio para ele ficar na barreira esse tempo todo vamos ver aí o equatoriano Castilho é agora ele bateu em cima do todo muito bem posicionado o goleiro italiano Castilho que recentemente também enfrentou a seleção brasileira um jogador equatoriano o volante tem saída para o jogo também não é geralmente o principal cobrador de suas equipes mas já deu para ver que pega bem na bola mais uma vez informando essa é a fase final da competição tivemos a primeira fase com 16 jogadores depois a fase final tem 8 jogadores esses 8 jogadores os 2 melhores vão para a decisão e aí são os 2 melhores cobradores de falta e os 2 melhores goleiros também que vão tentar o prêmio olha que grande defesa do todo o goleiro tentando premiação de 500 mil dólares os jogadores tentando a premiação de 1 milhão de dólares e o todo entre os goleiros é o que tem mostrado mais serviço alguns a gente viu aí os goleiros beneficiados pelas cobranças para fora ou na barreira as cobranças contra o todo não geralmente estão indo no gol estão passando pela barreira e ele tem feito boas defesas de novo a bola em cima dele e olha na sequência depois o castilho teremos o mexicano Rafa Marques depois vai ser a vez do Messi na sequência você que está ligado no Sport TV acompanhando essas feras todas Rafa Marques e o Messi e o goleiro desses dois cobradores vai ser o Casey Keller americano Keller de novo aí o segundo Castilho boa cobrança de novo belo aproveitamento mas o todo está fechando o gol dessa vez foi dos 25 metros é o desafio é o desafio das estrelas você acompanha direto dos Estados Unidos Ronaldinho Gaúcho acabou não avançando para a decisão não olha a outra boa cobrança do Castilho bola foi para fora então já tivemos o Romário sendo eliminado logo na primeira fase o Júlio Batista também foi eliminado na primeira fase tivemos o Ronaldinho Gaúcho que avançou para a fase final mas não passou e o Ronaldinho que não jogou a primeira fase a gente lembra aqui que ele era um convidado de honra especial então ele foi direto para a segunda fase a fase final cobrança da distância dos 30 metros do Castilho que isso hein todo ficou paradão ali que pancada foi um lindo chute aí do Castilho mas acabou não pontuando o todo foi muito bem agora tem mais uma cobrança ainda o Castilho que é a cobrança que vale dobrado ele vai arriscar aparece lá de longe de novo o todo ele ele já estava se retirando já tinha abandonado porque ele não vai participar agora das outras dos outros dois jogadores que vão cobrar as faltas mas ainda tem essa última cobrança Castilho vai arriscar tudo também se ele fizer ele marca 60 pontos aí quase garante uma vaga para a decisão aí ele batendo rasteiro agora o todo faz uma boa defesa mais uma vez passou zerado aí o Francisco todo se credencia também para chegar a decisão entre os goleiros Castilho que atua no Estrela Vermelha no Estrela Vermelha de Belgrado enquanto que o todo goleiro da Inter de Milão vamos lá Casey Keller dos Estados Unidos goleiro que já atuou no Tottenham da Inglaterra jogou no Raio Valicano da Espanha no futebol alemão goleiro da seleção americana que faz muito sucesso e vem aí para delírio da torcida Rafa Marques vamos ver o Rafael Marques cobrando as faltas ele também é um convidado de honra ele passou direto para essa fase final não teve que jogar a primeira fase dá para sentir aí que tem o apoio total da torcida o Rafa Marques que também não costuma ser cobrador de faltas até porque tem uma concorrência muito grande no seu clube de Barcelona mas bate bem na bola vamos lá a primeira distância ele até jogou um pouquinho atrás a bola da primeira distância 18 metros cobrou em cima da barreira tem o apoio incondicional da torcida muitos mexicanos no Reliant Stadium no Texas para acompanhar esse desafio das estrelas que você acompanha aqui no Sport TV e agora ele cobrou perto da câmera que fica na grua ali atrás o gol passou perto passou zunindo a câmera Rafa Marques começou a carreira dele no México no Atlas defendendo o Atlas é um bom cobrador de falta a competitividade para ele no Barcelona é grande com o Ronaldinho Gaúcho com o Messi mas é um jogador que pega bem na bola tem essa qualidade na seleção mexicana também tem outros companheiros que batem bem mas costumam bater ele já está na distância de 21 metros foi a primeira agora vai executar a segunda cobrança e dessa vez quase que o desvio enganou o goleiro Keller Keller que é um dos grandes goleiros do futebol mundial é um goleiro de extrema habilidade é um goleiro que tem muita plasticidade também nas defesas o Casey Keller mas até agora não levou o gol do Rafa Marques não ele já vai para a terceira distância já vai para os 25 metros daí vale 20 pontos e se tocar na trave vale 6 pontos se tocar na trave e não entrar evidentemente aí quase no meio do gol Keller caiu para fazer a defesa Keller que já está praticamente 15 anos no futebol europeu com passagens principalmente pelos clubes da Inglaterra e ser goleiro num clube da Inglaterra tem que ser bom não é fácil não olha a cobrança Rafa Marques fazendo o gol da distância de 25 metros hein olha são 20 pontos para ele e ele passa a ser um dos candidatos a chegar à decisão belíssima cobrança perfeita a cobrança passou pelo quinto homem da barreira e pegou muita curva normalmente para colocar a bola nessa distância do goleiro próximo da trave precisa passar ela pelo segundo homem pelo terceiro homem e o Rafa Marques bateu com muito efeito por cima do quinto jogador colocado na barreira e pegou o efeito e entrou aí ele cobrando dos 30 metros é uma cobrança só de 30 metros e agora ele vai ter a chamada última bola bola de ouro que vale a pontuação dobrada vamos ver de onde ele vai querer bater mas de qualquer maneira já garantiu 20 pontos já foi melhor do que o Castilho já foi melhor do que o Fael já foi melhor do que o Ronaldinho Gaúcho aí com grande chance de chegar a decisão logo Rafa Marques cobrando agora ficou tranquilo para o Keller terminou então a participação e é o seguinte o ele fez 20 pontos e foi penalizado o Keller por não ter conseguido fazer a defesa numa distância de 25 metros então ele também passa o Keller passa a ficar numa situação difícil para chegar a decisão na verdade ele perdeu 15 pontos olha o Messi uma das grandes estrelas do atual futebol mundial muitos consideram até o melhor jogador na atualidade tem o Kaká tem o Cristiano Ronaldo mas o Messi o que ele vem jogando não é brincadeira vamos lá primeira cobrança dele já deu trabalho para o Keller esse aí pega muito bem na bola pega bem na bola um bom cobrador o Keller vai ter que fechar o gol para tentar superar seus adversários e o Messi precisa passar o Borghetti e o Rafa Marques então precisa conseguir pontos precisa fazer um gol de uma boa distância olha não é por nada não mas dá para perceber a qualidade na hora da cobrança você viu o toquezinho que ele deu na bola por cima da barreira obrigando o Keller a dar um tapinha a jogar para escanteio seria um escanteio agora ele já vai para a distância de 21 metros uma das grandes estrelas desse desafio nos Estados Unidos está aí o Messi cobrando bola desviou ficou na mão do goleiro americano barreira barreira aí não se contém de tanta alegria dá para ver o sorriso estampado no rosto desses meninos que estão aí formando a barreira para o Messi cobrar segunda cobrança de 21 metros bola passou perto olha já vai para a terceira distância ainda está zerado o Messi ele precisa de pelo menos um gol se fizesse um gol na segunda distância empataria agora nessa terceira distância se ele conseguir um gol se classifica para a final ele ainda tem duas cobranças dessa distância aí dos 25 metros mais uma de 30 metros e mais a bola de ouro no cantinho Keller mais uma cobrança do Messi Keller deu mais uma arrumada na barreira grande momento desse desafio das estrelas o argentino Messi agora bateu na barreira está em branco ainda o Messi agora ele vai para o tudo ou nada vai ter só mais uma cobrança de 30 metros e a bola de ouro será que é a presença do Dunga ali que está fazendo mal para o Messi ou não o Fredo? tomara que a presença do Dunga faça muito mal para o Messi quando necessário nessa brincadeira não tem muito problema mas quando o Brasil enfrentar a Argentina tem que fazer mal sim quando for para valer olha só que cobrança o Keller faz uma defesa excepcional foi a melhor cobrança de longa distância incrível porque o Keller mesmo com essas grandes defesas contra o Messi ele levou um gol do Rafa Marques então ele está em desvantagem em relação ao James e ao Toldo o Keller já está atrás então o Keller não será finalista é por enquanto o David James e o Toldo estão se classificando entre os goleiros e o Rafa Marques e o Borghetti estão se classificando entre os jogadores olha o Messi bora desviou na barreira nem foi na direção do gol o Messi passa em branco se despede da competição o Lionel Messi perdeu sua última oportunidade ele até tentou numa distância curta porque valia o dobro e se fizesse se classificaria mas com isso teremos na final o Borghetti e o Rafa Marques aí para a torcida é excepcional muitos mexicanos no estádio torcida mexicana faz a festa tem os dois finalistas e aí a gente também já vê os dois goleiros finalistas porque o Keller também acabou levando um gol então temos David James e Toldo disputando essa final vamos lá é o desafio das estrelas agora somente dois jogadores cobrando faltas e dois goleiros vale uma premiação de um milhão de dólares para o jogador que sair como vencedor desse desafio e para o goleiro premiação de quinhentos mil dólares desafio das estrelas é uma competição que acontece desde 2004 a primeira edição aconteceu em 2004 mas aí foi mais uma brincadeira em 2005 e 2006 não tivemos a disputa desse desafio em 2007 estava marcado exatamente para o Reliant Stadium em Houston no Texas esse desafio para o final do ano mas aí até por compromissos de calendário muitos clubes terminando seus compromissos na Europa no finalzinho do ano ele acabou passando exatamente para o final da temporada no momento de pré-temporada para 2008 2009 dos clubes e olha aí o Borghetti está pedindo apoio da torcida não tem barreira nessa fase final e aí o gol do Borghetti esse é o detalhe que diferencia porque agora não tem mais barreira agora deixa de ser muito uma cobrança de falta passa a ser mais a finalização não né como nessa de falta você tem a barreira pela frente e a arte é fazer a bola passar pela barreira de uma maneira que o goleiro não consiga defender aí é como uma situação de jogo você tem a finalização próximo da área aí na distância de 18 metros ele conseguiu marcar um gol e perdeu o outro então até agora tem 10 pontos agora Rafa Marques contra todo bom dessa distância aí o Borghetti conseguiu 10 pontos vamos ver o Rafa Marques é a decisão para os goleiros também vale uma incrível premiação de 500 mil dólares aí a cobrança e um belo gol do Rafa Marques todo tem que aplaudir mesmo uma cobrança indefensável forte pegou efeito foi fugindo do goleiro e o italiano não pôde fazer nada bateu no alto no canto e no alto estamos acompanhando essa decisão na verdade é um desempate entre o Borghetti e o Rafa Marques aí ele vai para a segunda cobrança e acaba tocando na trave a bola não entra Rafa Marques ele pede o toque na trave como pontuação mas o regulamento da final é diferente é até alguém superar o outro em gols em cobrança de falta certas na fase de classificação Rafa Marques se classificaria superaria o Borghetti por conseguir dois pontos a mais pela bola na trave mas eles vão continuar batendo até um fazer e o outro não fazer é e vamos então para a distância de 21 metros dá para perceber até nos goleiros e nos próprios jogadores o Borghetti e o Rafa Marques uma dúvida com relação ao regulamento mas agora é um chamado desempate é igual uma cobrança de pênalti que um faz se o outro não fizer aí acaba olha o David James aí cumprimentando o Francisco todo o Campos também passando baixinho o goleiro mexicano o Campos mas vamos lá vamos para o desempate primeiro Borghetti mais uma vez ele vai ter a cobrança ali exatamente da distância dos 18 metros é uma bola que fica na meia lua da grande área é difícil para o goleiro é difícil vamos ver o Borghetti na trave e não entrou não entrou não entrou o Borghetti pede o gol mas a bola não entrou olha aí o Jorginho está dizendo que não surgiu uma polêmica nessa decisão olha a repetição bate na trave vai na linha do gol e não entra na linha não entrou agora a gente vai ter a certeza entrou um pouquinho mas a regra do futebol não diz nada de pouquinho diz que a bola tem que entrar completamente e completamente não entrou Borghetti fica uma fera ele sabe que pode ter perdido aí um milhão de dólares olha só a repetição um milhão de dólares por centímetros vamos ver de novo essa câmera posicionada dentro do gol aí o momento em que ela bate olha aí ela não entrou não entrou toda vamos lá agora vai o Rafa Marques Borghetti continua reclamando ele vai ter a segunda cobrança né é ele vai ter a segunda cobrança de trave ele está bom é olha as duas na trave uma bateu na trave caiu na linha outra foi na trave direto e saiu e o James vai começando a contar aí os 500 mil dólares de premiação para o goleiro exatamente porque o todo olha daquela distância ali sem barreira dificilmente o Rafa Marques vai perder as duas vamos ver a gente viu o Borghetti batendo as duas batendo as duas muito bem detalhe não fez um dos gols é uma distância que não é difícil para um jogador que sabe bater na bola principalmente sem barreira aí o Rafa Marques o apoio da torcida no Reliant Stadium no Texas nos Estados Unidos primeira cobrança para fora Rafa Marques perdeu a primeira e o Borghetti já começa a ver a possibilidade de contar um milhão está difícil para ele está muito mais fácil para o Rafa Marques tem mais uma cobrança e tem a grande chance de faturar esse dinheiro vai lá ajeita com mais carinho fisionomia concentrada mais concentrada agora do Rafa Marques está aí o todo que está brigando também por uma premiação de 500 mil dólares Rafa Marques pé direito para fora segue a disputa ele perde as duas o Rafa Marques olha o sorriso do todo continua a disputa e mais uma vez lembrando o regulamento da fase de classificação se fosse com o regulamento da fase de classificação o Borghetti já tinha levado e colocou duas na trave e a trave era um dos critérios de pontuação da primeira fase vamos lá você está vendo o David James as cobranças sempre naquela linha de 18 metros para o gol ele bate para fora o Borghetti o Borghetti levou muito mais perigo nessa final do que o Rafa Marques nas suas duas cobranças colocou as duas na trave agora bateu para fora mais próximo o Rafa Marques bateu duas longe do gol todo vai para a segunda cobrança todo mundo na expectativa no Reliant Stadium o Borghetti pegou mal agora ele pegou mal foi a pior cobrança de todas dele se não foi a pior cobrança de todas da disputa do campeonato bateu muito mal na bola pegou em cima da bola a bola saiu fraquinha sem direção mais uma vez o Rafa Marques tem duas para fazer uma é basta fazer um gol nessas duas cobranças o Rafa Marques para levar a premiação de um milhão de dólares para vencer esse desafio olha o todo aí sabe que a tarefa não é fácil vamos lá Rafa Marques pé direito gol Rafa Marques fica com o título vence o desafio das estrelas uma bela cobrança até que enfim realmente pegou bem daquela distância né Lufredo e aí leva um milhão de dólares pois é na média quem bateu melhor foi o Borghetti mas quem fez o gol foi o Rafa Marques e como no futebol nessa disputa o que importa é o gol colocou por cima ali do todo que também perdeu um prêmio muito bom ficou com o James aí o prêmio para o goleiro de 500 mil dólares aí então vitória do Rafa Marques como jogador e como goleiro vitória do David James a gente vai encerrando aqui a transmissão agradecendo o André Lofredo também a você ligado no Sport TV até o próximo encontro Sport TV é o canal campeão o André Lofredo